Fala meus queridos, sou professor de educação física Cleiton Oliveira, hoje daremos início a modalidade esportiva handebol, inseremos com o alongamento e depois falaremos do fundamento drible, então hoje eu vou começar trabalhando com o drible, tenho aqui uma bola oficial de handebol, uma H2, ela é a número 2 do handebol, ela é a número 2, também tem bolas oficiais, a número 1 e a H3, que é a bola masculina adulta, essa número 2, ela fica para o feminino adulto e também para o juvenil, que serve até 16 anos, então eles vão ser jogados com essa bola H2, acima disso é com a bola H3, que elas são, H3L que a gente chama, que elas são já adultos, partindo de 17 anos e 18, eu vou estar trabalhando aqui com a bola de borracha, para vocês perceberem que não tem precisão de ser uma bola oficial, posso estar trabalhando com a bola de borracha, e o fundamento drible, essa bola de borracha é essencial, bem tranquilo, tá, então vou deixar essa daqui de lado um pouco, e vou estar trabalhando com essa. Esse aqui é o Daniel, ele vai estar me auxiliando, está bagunçando um pouquinho, mas ele vai estar me auxiliando, tá, então, hoje, para a gente fazer, vamos iniciar com o alongamento, tá, então Daniel solta a bola ali um pouquinho aí, vamos lá, primeiro braço, isso, outro lado, para baixo, outro lado, braço, 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 braço outro lado aí, puxa atrás outro lado boa Daniel, não deu puxa a ponta do pé outro lado vamos lá agora vai ser o seguinte nessa coordenação a gente vai iniciar trabalhando o nosso drible então o primeiro, o movimento que a gente vai fazer é o drible com as duas mãos e fazer essa coordenação aqui com os nossos cones lembrando que eu não preciso ter cone eu posso utilizar as garrafas refrigerante, garrafa de queboa garrafa de água também pode então eu deixei aqui já no espaço Daniel, o primeiro movimento olhem só, para cada movimentação é 30 segundos então Daniel, o primeiro movimento é com as duas mãos e o trotezinho primeiro caminhando vamos lá vai caminhando duas mãos juntas aqui ó para o redor 30 segundinhos atrás e mantenha o contato com a bola não perde o contato com a bola entendeu? dentro do dentro do para não perder se não sai muito para lá dentro só próximo dos pontos isso isso aí não, Daniel não pode perder o contato lembra disso não quero perder esse contato com a bola tá? então o primeiro ele tem que estar pronto ok? duas mãos Daniel dois mãos vamos lá galera após esse movimento das mãos segura a bola bastante após esse movimento das mãos com as coisas lembrando 30 segundos para cada exercício agora a gente vai trabalhar com a mão intercalada mão direita e mão esquerda mão direita e mão esquerda mão direita e mão esquerda também 30 segundos vamos lá Daniel vai não perde o controle da bola Daniel vamos ficar muito alto isso vou falar aqui para vocês um pouco sobre o drible drible o ato de quicar a bola ao chão em progressão sem perder o domínio dela o drible tem como objetivo multibriar a marcação adversária seja nas ações coletivas seja nas ações individuais beleza Daniel pode parar aí já deu 30 segundos seja nas ações individuais e também uma forma de tentar encontrar o melhor ângulo para o arremesso vamos lá trabalhou as duas mãos vamos trabalhar agora só a mão direita Daniel e caminhando caminhando também depois você vai sair o controle vai não caminhando caminhando só caminhando vai isso só a mão direita só a mão direita só a mão direita respira Daniel respira Daniel ainda não deu para cansar isso mantém o controle lembrando que o drible é o ato de ter o domínio dessa bola não posso perder o domínio dela beleza valeu Daniel vamos lá respira um pouquinho agora a gente vai trabalhar braço esquerdo e também o dedo desim desmagar caminhando vai isso beleza beleza Daniel valeu aí para cá trabalhamos mão esquerda mão direita trabalhamos as duas e as duas são o mesmo agora a gente vai trabalhar segunda bola Daniel agora a gente vai trabalhar com o trotezinho em se disar tá e aí ó os pontos estão aqui vai trabalhar da seguinte forma Daniel preste atenção primeiro as duas mãos juntas e com o trote vai passar por trás das pincas terminou aqui volta para o começo beleza vamos lá 30 segundinhos Daniel correndo passa por trás isso para o outro eita perdido vamos lá aí vai bora não tem problema não volta para o começo lá isso aí lá para o começo de novo vai de novo de novo isso por dó vai lá para cá isso agora vai dar para o começo agora isso não tem o domínio da bola não perde o domínio da bola boa beleza Daniel fechou vem agora eu quero trabalhar o braço direito agora também também em zigue-zague tá está trabalhando passa por trás dos pincos chegou no final volta para o começo vai Daniel 30 segundinhos vamos lá segurando a bola de novo manter o domínio dela isso vai passa por trás isso vai para o começo de novo guardinha segura a bola e começa de novo isso faz ela subir mais isso empurra a bola mais segura a bola e isso começa de novo perdeu o tato um pouquinho para a bola mantém ela de volta para fazer o trigo beleza Daniel tá bom trabalhando o braço direito vai atrapalhar a esquerda trabalhando a esquerda vai atrapalhar a esquerda agora perdeu a bola mantém um pouco mais baixa empurra ela que ela sobe tá deixa eu não conseguir segura ela de novo e põe ela para quitar tem o controle da bola põe embora a bola põe embora a bola perdeu o controle dela mantém o drible ordenando tá vai vamos lá numa esquerda 30 segundinhos isso gente 30 segundos marca 30 segundos trabalhado na esquerda mão direita agora a gente vai acelerar um pouquinho o processo e vou diminuir aqui ó já montei ninho aí vai só passar ao redor agora com um pouquinho mais de velocidade falei agora a gente vai fazer com um pouquinho mais de velocidade duas mãos juntas vamos lá dois mãos juntas menos de novo a gente vai ter o controle da bola calma vai isso mantém o troço dois mãos dois mãos dois mãos mantém o troço aumenta um pouquinho mais de velocidade agora pega a bola de volta beleza tá bom vamos lá respira 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 Daniel velocidade para aumentar também com o braço direito tá aí ó trouxe a bola de volta agora a gente vai trabalhar com o braço direito vamos lá vai Daniel braço direito braço direito braço direito e só o braço direito mantém o controle do braço direito braço direito olha aí parou braço direito vai já vai acelera 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 a corrida não perde o controle da bola tenta ganhar esse controle o que eu quero é ganhar esse controle isso ganha o controle boa vai 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 pode ir coordenar pega a bola de volta aí perdeu o controle não sei pera de volta boa beleza parou agora esquerda e aí vamos lá mudando a velocidade E aí tá a tinha a a a a a a a a Aumenta a velocidade Isso, ganha o controle da bola e aumenta a velocidade Vamos lá Boa, tá bom Vamos lá Entendeu? Eu estou me auxiliando para mostrar para vocês Vocês vão ter essa dificuldade sem problema nenhum Essa execução de movimentos Que eu quero que vocês tentem, da melhor forma possível Corrigi-los Ah, eu não consegui fazer o treino Tenta fazer Vou estar observando no vídeo Vocês vão estar realizando, fazendo esse feedback comigo Aí, fica bem mais simples para me ver Está se esforçando, está melhorando também Quero que vocês, 5 minutinhos Está o suficiente para me olhar E ver como é que vocês estão com esse fundamento livre Galera, muito obrigado E até o nosso próximo fundamento E aí E aí